Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. E o dia de hoje é um ficção em debate de um filme da sessão especial do Anime Especial. Eu sempre me embolo nisso, mas é o filme da sessão especial de domingo do Anime 21. É. E também é o filme do clube do Anime, do Diego, do É Só Um Desenho. Porque ele também foi um filme que caiu como escolhido para o debate, né? Então, é um filme específico chamado Ivino Jikan. Que foi... Agora estou fazendo o artigo dele. Estou publicando ele no Anime 21 na sessão de domingo. Mas também teve uma discussão lá interessante sobre o filme. Porque ele é do clube do anime. O clube do anime é composto de mangás. Tem o clube do mangá. Tem o clube do anime série, que é anime seriado. E tem o clube do filme. É só um desenho do blog. E tem mais um clube do anime por fora. Que é o quarto clube do anime. Quarto? Acho que é o quarto. É que tem dois clubes de anime de série simultâneo no É Só Um Desenho. Então, são um clube do mangá. Dois clubes de anime simultâneos. E um clube do filme. Ou seja, são quatro clubes dentro do Discord. E um fora. Que é o quinto clube. Que é o clube no My Anime List. Caramba, muito clube. Está dando trabalho do caramba ver todos esses animes. Mas indo agora para o filme. E Vino Jikan é o nosso filme da sessão especial. E artigo também. É um filme bacaninha. Vou pegar aqui o dato do dia do lançamento deles. Ele foi compilado inicialmente como um filme que não... Ele não era um filme. Inicialmente ele era um OVA, um ANA. Não, não era nem um OVA. Era um O-N-A. Um original animation para a internet. Ou para a web. Composto por seis episódios. De cerca de vinte minutos cada um. Eu não tenho certeza. E ele é de 2009. Esses seis OVAs. Nessas seis compilações. O que acontece é. Esses seis OVAs. De acordo com o My Anime List. Eu acho que eu vi até um ou outro desses OVAs. Eu não lembro se eu vi inteiro. Mas ele foi compilado em um filme inteiro em 2010. No ano seguinte. Com a junção dos seis. Dando uma hora e quarenta e seis minutos de duração. Eu não sei quantos minutos tinha cada OVA em específico. Talvez até diga aqui. Mas eu acho que dezoito, vinte minutos. Aparentemente mesmo. E que se trata esse filme OVA. Meia... É a mesma coisa, né? Aparentemente foi tipo uma transposição do OVA. Do O-N-A. Não é OVA. É O-N-A. Pro filme. Direto assim. Eu acho que não teve nenhum trabalho muito profundo de animação. Ou de reboque. De tratamento dos O-N-A's. Então, por isso também. A qualidade não é tão boa. Eu acho a qualidade desse filme. Visualmente falando. A animação. A direção é legal. Mas a animação eu não gosto muito não. Do como os personagens estão ali. Desenvolvidos. Eu acho bem... Estranho, na verdade. Não me bateu, sabe? Não é quando a animação não vai muito com a cara. Então, nesse anime específico a animação não me bateu. O tradicional é quase inexistente. Não tem muito a o que fazer. E qual a história do negócio? A história é a seguinte. Temos ali o Yvi Nojikan. Que é exatamente uma espécie de restaurante. Ou talvez não um restaurante. Mas um pub. Que serve bebidas. E vira um espaço de confraternização. Mas ele não parece ser um restaurante. Não parece ser um bar. Ele fica mais mesmo nesse meio termo. Eu pelo menos não vi ninguém comendo lá. De uma espécie de sala. Ou um lugar que talvez sirva bebida. Eu acho que serve bebidas diversas. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos um pub. E esse pub é um espaço onde humanos e androides. Androides frequentam como se não fossem diferentes uns dos outros. As regras desse pub é exatamente essa. Todo mundo é igual. Humanos se comportam como humanos. E androides se comportam como androides. O problema é. Androides se comportando como androides. Tem dois poréns. Eles são IAs. Ou seja, eles são meio que autônomos. Mas eles tem certas diretrizes. Certas regras que eles não podem quebrar. São as três regras de Asa Se Move. Que é. Não fazer mal para um humano. Não agredir um humano. Proteger um humano a todo custo. Quando um humano estiver em risco. E não agredir a si mesmo. Ou seja, não pode fazer mal para o humano. Não pode fazer mal para si mesmo. E não pode deixar um humano em risco. Sofrer danos. Ou seja, sempre estar cuidando dos humanos. Os androides eles são robôs humanoides. Por que eles são robôs humanoides? Porque eles parecem. Eles têm o formato humano. A aparência humana. E eles são praticamente indistinguíveis. Dos humanos. Fisicamente falando. Logicamente. Eles não são de carne e osso. Mas. Esteticamente. Externamente. Eles são indistinguíveis. Isso é um ponto. Um outro ponto. Que para se distinguir um androide de um humano. É uma auréola vermelha. Que. Meio que funciona como um holograma. Identificando que aquele. Aquele humanoide. Aquele androide. É um androide. E não é um humano. Além disso. O comportamento. Logicamente. Que quando eles estão em sociedade. Eles se comportam de maneira robótica. Eles não têm sentimentos. Eles são neutros. Eles são mecânicos. E cumprem ordens. Você dá comandos para eles. De voz. Ou comandos diversos. E eles cumprem ordens. Isso é um androide. Na fábrica. De fábrica para a sociedade. O que acontece. No Ivi no Jikan. Que é esse restaurante. É onde os androides humanos. Ficam indistinguíveis. Porque os androides. Eles são meias. Tão competentes. E tão inteligentes. Quanto os humanos. E eles conseguem mimetizar. A sociedade. E mimetizar. O criador. Então. Se eles quiserem. Eles podem. Não se tornar mecânicos. E podem. Eu não sei se emular. Ou se de fato sentir. Tem essa. Essa grande. Zona cinza no filme. Onde você não sabe. Se os androides. Estão emulando. Sentimentos. Ou se eles sentem. Sentimentos de fato. Porque eles já são inteligentes. E não tem resposta. O filme. Ele dá a entender. Que fica no meu termo. Não dá para responder. Se androides. Sentem ou não. Afeto. Felicidade. Eles já cuidam dos humanos. Então eles tem uma espécie de. De afecção para com o outro. De cuidar. E de zelar pelo outro. Isso gera N problemas. Eles podem até ter sentimentos. Sexuais. Por que não? Porque eles são usados também. É uma distorção na sociedade. Tanto que tem uma liga ali. Uma facção na sociedade. Que é contrário aos outros androides. Porque os androides substituem os humanos. Em todas as funções. As funções de trabalho perigosas. As funções de atendimento. As funções de doméstica. Enfim. Substitui. Quase todas as funções humanas. Porque eles são. Muito iguais. Muito iguais humanos. Então são uma espécie de escravos mecânicos. É um baita de um debate filosófico. Isso na verdade. Na verdade. O filme não trabalha isso. O que o filme trabalha. É uma relação interpessoal. Entre dois adolescentes. Que nada mais é do que o Hiko. O Saki Saka Hiko. E o Masaki Masakasu. Então. Temos o Hiko e o Masakasu. Quem eles são? Estudantes do ensino médio. Que estão vivendo uma atmosfera de preconceito e agressão contra os androides. Vou passar as imagens do artigo para vocês. São. Vejam a animação. Vê se vocês acham ela boa. Não sei. Tenham sua própria opinião sobre isso. Mas aqui temos o Hiko. No caso na imagem. Passando o slide. Tomara que apareça o amigo dele. Mas se não aparecer também. Tudo bem. Aqui. Esse cara no fundo. É o Saka Saka... Saka S... Nossa. O nome de feticia do cara não. Masakasu. Masakasu. E ali do lado vocês podem ver. Vocês viram. Essa aqui no caso é a atendente do Ivi Nojikan. A Nagi. E no fundo vocês tinham visto do lado uma menininha chamada Kiko. Que é uma androide. Que frequenta esse ambiente. Esse Ivi Nojikan. O filme inteiro. Esses seis ONAs que viram o filme. Praticamente se passa no Ivi Nojikan. Que é no espaço ali do pub. Então temos a Sami. Que é aquela androide que vocês viram olhando para o espelho. Com o cabelo preso. E temos... Então. Esse aqui é o Masakasu. Que está na imagem. Mas enfim. Qual a pegada então? Então temos esses dois protagonistas do colegial. Que vivem numa atmosfera de preconceito. Contra os androides. De xenofobia. Se pode se dizer assim. Embora eles estejam completamente inseridos na sociedade. E não sejam mais retiráveis. Estão lá. Não dá para negar. E a pegada do Ivi Nojikan. É quando se humaniza o androide. Se humaniza o robô. Em equivalência. Ou seja. Você tem que tratar um robô. Como se você tratasse o humano. Só que a pegada do Ivi Nojikan é a pior. Você não sabe quem é o robô. E quem é o humano ali dentro. Tem uma criança ali. Que eu não sei se é robô ou humano. Nunca é esclarecido. Tem um velho ali. Que é dito. Que é o chamado Shimei ali. Que cuida da criança. Que é dito. Que ele deve ser. Uma espécie de androide. Tem essa Kiko. Que é a androide. Descobre-se que é a androide. Tem um casal ali. Esse aí eu não vou dar spoiler. Porque é puta de uma sacada. É uma puta de uma sacada. Só vendo o filme mesmo. Para entender esse casal ali. Que você não sabe se ele é androide ou humano. Casal. Quem é humano. Quem é androide. E você fica. É um. Um é humano. Um é androide. Os dois são humanos. Você não sabe. Então eu vou deixar isso em aberto. Vocês vejam o filme e descubram. Ou peguem spoiler de outro lugar. Que eu não vou dar. Que é um dos pontos máximos desse filme. É muito interessante essa parte. Então tem toda essa pegada. Das três leis. Dos androides ali. Eles meio que não estarem exercendo as três leis. Tanto que eles podem mentir. Que não é uma regra. Estabelecida na programação. Eles podem mentir. Então tem toda essa pegada ali. Do Rico. Do Massacaso. Entendendo o que significa o mundo androide. Tendo as suas interconexões. As suas atritos interpessoais ali dentro do pub. E são segmentados em seis episódios. Tem seis momentos centrais. Que são seis subplots dentro do filme. Que é exatamente pelo tecido seis ONAs anteriormente. Tem um momento ali. Tem o Catoran. Que é um androide antigo. De uma geração antiga. Que é de fato um androide mesmo. Ele é todo mecânico. Vocês acham que viram ele aqui na imagem. Bebendo chá. Ele é um androide tradicional. No sentido de ser mecânico. Não ter aparência humana. E ele cuidava. Ele era tipo babá. Babá alguma coisa assim. E ele estava descartado. Ele tem uma história inteira dele. É muito interessante. Ele tentando se humanizar dentro do restaurante. Mas ele tem uma configuração completamente androide. E ele não consegue se mimetizar. O que seria um humano ali dentro do ambiente do Divino Jikan. Tem a Nag. Que eu não sei se ela é humana ou um androide também. Eu tenho essa dúvida. Eu acho. Eu aposto que ela é humana na verdade. Porque tem todo um conflito ali do criador dos androides. Que é um subplot muito pequenininho dentro desse plot maior. E o plot maior realmente é a interação do Riku e do Massacaso com os androides. E descobrindo-se o respeito pelo mundo dos androides. Por exemplo. A Sammy. Que é uma androide. É uma androide que é do Riku. A de posse dele. Ela é uma androide doméstica. E ela descobre esse Divino Jikan. E ela frequenta esse Divino Jikan. E acabam se encontrando os dois ali. Só que ela parece humana quando ela está dentro do Ivi Noji Kahn. E ela mimetiza assim. Ela meio que finge ser androide quando ela não está dentro desse ambiente específico. Ou seja. Ela no mundo real. No mundo com os humanos. Ela finge ser androide. E tem todo esse dilema dele começar a tratar ela com mais respeito. De ele começar a enxergar nela. Ela não como um ser vivo. Mas como um ser digno. Como um ser valoroso. Cortar os iletes. Como um ser que merece ser tratado como até. Em certo sentido. Como um igual. E tem até uma pegada ali de quem é fã de androide. Tem um termo pejorativo. Eu não lembro o termo agora. Mas é o fim. Meio que uma pessoa específico dentro da sociedade. Que é meio. Que também sofre preconceito. Porque é androide lover. Alguma coisa assim. Porque você está do lado dos androides. Tem isso também. É um outro subplot interno que também não é muito aprofundado. O tema central do anime é realmente a configuração de amadurecimento do Heiko e do Masakasu. Em relação ao respeito e a visão deles que eles tem com os androides. E eles começam a frequentar o Evil Nojicamp. Porque eles estão extremamente curiosos com as coisas que estão acontecendo ali. E vendo essa realidade completamente estranha. E diferente. Do normal. Da normalidade deles. E aprendendo muito também nisso. E o rolo do Masakasu. Ele tem um trauma infantil. Eu não vou falar o que aconteceu. Mas o THX. Que é o androide dele. Que é um androide não humanoide. É um androide androide mesmo. Ele falava com ele quando ele era criança. Ele virou meio que o melhor amigo dele. E depois num belo dia ele parou de falar completamente. Ele não pronunciou uma palavra em direção ao Masakasu. Isso rebentou com o moleque. Ele era novinho. Rebentou com o moleque. E ele ficou irritado pra caramba. Ele criou ódio e rancor por androides. E daí tem todo um plot político ali do pai dele. Que também não gosta de androides. E tem outras tramas internas ali. Que levam a compreensão possível. Enfim. Deflagar. Resolução. Desse conflito do Masakasu. E tem a Nag também. Que é a atendente ali. Explicando e humanizando os humanos. Para tratar os androides com respeito. E não dá pra saber que a sociedade é essa. A sociedade é uma espécie de segmento. Um pequeno momento. Com recorte. Dessa grande complexidade absurda. Que deve ser a sua sociedade. E mostrando relações interpessoais. De dois personagens. Interagindo com os seus preconceitos. E interagindo com o seu choque social. Choque emotivo. Choque de realidade. Então é a pegada desse anime. É o choque de realidade. E tem o plano de fundo. Que é o criador dos androides. Que eu não sei também se ele é humano ou não. Porque ele tem partes mecânicas. E partes humanas. Eu acho. Ele é meio que um ciborgue. E que ele é meio que um grande tutor da Nag. E tem todo esse esquema de eles serem perseguidos. Eles abrem um restaurante. Num lugar. Eles são perseguidos. Eles fecham o restaurante. Eles abrem em outro lugar. Eles são perseguidos. Eles fecham o restaurante. E Ivi no Jikan nada mais é que um dos momentos. Onde ela abriu o restaurante de novo. E juntou. Restaurante barra pub. E juntou os androides humanos para interagirem. E vai mostrando. Ela em pequenas cenas. No finzinho do anime. A origem desse Ivi no Jikan. E a origem dessa proposta dela. De trabalhar isso. De trabalhar ela. De maneira social. Essa relação entre androides e humanos. E isso é o filme. O filme é interessantíssimo. O filme é interessantíssimo. O filme tem muito pano para debate. É muito interessante mesmo. É um cenário amplo. Críticas sublinhadas. É muitas pontas que você pode tirar para fazer interpretações. E eu não vou fazer aqui. É simplesmente uma resenha isso aqui. Todos os FDs de filme são resenhas. A ideia não é fazer grandes debates. Mas... O filme é riquíssimo. É muito rico. É muito rico mesmo. Dos três filmes que a gente viu. É o filme mais rico para debate. São quatro filmes que a gente pegou no clube do anime. E tem mais um ainda. Que eu vou fazer no próximo. Eu já fiz três aqui. Esse é o terceiro. E desses três que a gente fez até agora. Na verdade entre os quatro que eu já vi o quarto. É o filme mais amplo para conversa. Mas ele não dá elementos para você conversar. Você tem que inflar um pouco. Porque é o cenário. É o cenário e a situação. E o quanto isso é complexo no sentido social. No sentido afetivo. No sentido de significado humano. No sentido cognitivo. No sentido de criação divina mesmo. Ou de criação conceitual. Do que significa ser humano. Do que significa ser androide. Do que significa tornar a sociedade dependente. Refém desse tipo de situação. Como é no filme. Os preconceitos. As críticas diversas. É muito amplo. É muito amplo mesmo. E deixo aqui como recomendação para vocês. Para verem o filme. Quem não viu. Quem quiser ver. Veja. E quem já viu o debate. A gente pode conversar também. A conversa foi muito boa. Nesse clube do anime. Foi muito frutífero. Eu achei. E estou fazendo um artigo também. Desse filme específico. E já deu 16 minutos de vídeo. Não tem muito por que alongar mais. E esse é o cenário. É o cenário central. De pano de fundo. E de ponto de fuga. Para entender uma possível. De acordo com a Asimov. Integração da sociedade. De máquina. Junto a organicidade. Tanto coisas inorgânicas. Quanto coisas orgânicas. E as no caso. Inteligências artificiais. Corporificadas. No sentido de humanizadas. Tendo a imagem humana. Como representação. Se tornando humanos. E o quanto isso tem de impacto. Na sociedade. E em coisas. Ou como a sociedade funcionaria. Se isso vier a acontecer. Ou algo assim. Então é. Esses pontos diversos. E amplos. Que dá para fazer. N tipos de abordagens. É muita coisa mesmo. Mas eu não acho legal de fazer agora. Porque senão o vídeo ficou muito longo. E a ideia era só apresentar o anime mesmo. Eu já fiz isso. Então. Para. Para finalizar o vídeo. Obrigado por me ouvirem pessoal. E vejam esse filme. Essa compilação de 6 ONAs. Vocês podem ver também. É só os ONAs separados. Eu não sei se tem. Mas talvez vocês consigam achar também. Eles separados. E é isso aí. E até mais. Falou pessoal. Falou pessoal.